Boa noite, meu nome é Hugo Bernardo, eu sou o Country Manager da EventPrize no Brasil. Eu venho aqui hoje falar sobre a importância das APIs na estratégia da EventPrize, vou dar alguns exemplos também de utilização da plataforma e das nossas APIs, e depois falar um pouco da estratégia de plataforma da EventPrize. E começo por explicar um pouquinho o que é EventPrize, para quem não conhece, somos uma das maiores tiqueteras independentes, na verdade, no mundo. A gente ajuda organizadores de eventos na venda de ingresso, controle de acesso, promoção de eventos, e oferecemos uma solução completa para organizadores de eventos, desde pequenos eventos até grandes festivais. Então, a agenda um pouco para hoje é essa, eu vou falar um pouquinho agora da API da EventPrize, o que ela faz, e depois vamos ver alguns exemplos. Eu começaria por salientar a importância da API da EventPrize dentro da nossa estratégia. Hoje, 80% dos nossos clientes usam a API da EventPrize no seu dia a dia, de várias formas diferentes, usando várias das funcionalidades que a gente oferece, mas é um número muito significativo e mostra a importância da API na nossa estratégia. E recentemente a gente teve um exemplo de um cliente que queria, eles fazem um festival grande, mas eles queriam depois dentro do festival, que a pessoa pudesse escolher algumas palestras ou atividades dentro do festival, e era um processo que eles tinham uma ferramenta que já usavam e queriam que integrasse com a plataforma da EventPrize. E basicamente o que a gente acabou fazendo era um processo complexo, que a pessoa comprava o ingresso, eles depois jogavam a pessoa para essa ferramenta que eles usavam de cadastrar e tinha vários horários de atividades, e depois dependia das atividades que a pessoa escolhia e dos horários, eles tinham que voltar a cobrar esse dinheiro e queriam fazer isso via EventPrize. Então era uma ida e volta entre os dois aplicativos, e a gente resolvia esse problema exatamente via API, em que ele comprava o ingresso, essa informação era enviada via API para o aplicativo de cadastramento da pessoa nas sessões, a pessoa era jogada para o aplicativo, escolhia as horas, escolhia as habilidades que queria fazer, o aplicativo calculava esse valor, enviava de volta para a EventPrize com o valor, a EventPrize cobrava esse valor e voltava a jogar ele para esse aplicativo. Então é um exemplo de uma solução que a API resolveu, e basicamente foi uma vitória para quatro lados, uma vitória em geral da força da API, foi uma vitória para o aplicativo que essa empresa já usava, e que garantiu, pelo menos fez a retenção desse cliente, para nós, EventPrize obviamente, depois para o cliente que teve uma solução única, sem ter que mudar os processos que eu já usava, tanto para a venda de ingresso, como para o cadastramento dos participantes. Então esse é um dos muitos exemplos de clientes da EventPrize que hoje usam a API, e que mostra também, como eu falo, a lógica, a força da API na nossa estratégia. Muito rapidamente eu vou dar um pouco da visão do que é a API da EventPrize, eu começo talvez com o mais básico, que é o que é essa API, eu acho que o mais importante dentro da definição da API é a última palavra, o i de interface. sem dúvida, essa é como a gente enxerga a importância da API, e um pouco quando alguém pergunta, ou alguém pergunta por que, ou o que é a API, na verdade, eu, em geral, comparo muito aquilo que é uma TV, e a parte de trás de uma TV, que é a lógica da API é você poder oferecer uma interface para vários aplicativos poderem se comunicar, e é um pouco, se você olhar para as costas de uma TV, é isso que vai acontecer, você está vendo como o aparelho tem uma função, que é mostrar a imagem, mas depois quando as várias entradas que você tem atrás, você consegue conectar um computador, você consegue conectar uma Playstation, você consegue ter áudio, e tudo que essa API está fazendo é basicamente tem uma série de funções que vão se comunicando, então envia áudio, recebe vídeo, envia vídeo, isso é basicamente a função da API, como a gente enxerga, obviamente, dentro da nossa estratégia, a função da API da EventPride. E um pouco agora, falando especificamente sobre o que a API da EventPride faz, ela tem três grandes funções, que é passar informação de eventos, passar informação de participantes, e passar informação de transações. Então, esses são os três grandes blocos do API da EventPride. Então, com eventos, a gente consegue falar qual é o nome do evento, qual foi a data, onde está acontecendo, descrição, coisas genéricas, que tipo de evento é, festival, é uma palestra, é uma corrida. Essas são as grandes características da parte do evento. Depois a gente passa a informação de participantes, então aí a gente fala que é o nome, CPF, RG, e-mail, qualquer outra informação, a gente tem um formulário de inscrição, a gente permite que a pessoa, que o organizador peça informações do participante, isso é gravado na base de dados, então é possível exportar isso via API e depois tem dados de transação. Então, isso aí é o quanto esse ingresso você comprou, qual foi o valor, quanto você pagou, como você pagou, são tudo informações de transação que a gente consegue também comunicar via API. E do outro lado, a gente consegue que outros aplicativos enviem a informação para a EventPride para ela ser gravada no nosso aplicativo. Então, isso acontece de eventos, então, sei lá, você quer enviar informação de eventos em bulk, não é? Tipo, eu quero criar 10 eventos de uma vez, ok, eu posso receber essa informação. Códigos promocionais é muito usado na nossa API, que é, eu quero enviar 10 mil códigos promocionais de pessoas que pediram, ou, sei lá, são, meu patrocinador me enviou 10 mil e-mails e eu quero dar um código promocional para esses 10 mil e-mails. E não vou criar 10 mil códigos manualmente, eu envio isso via API, uma lista de códigos de quem são as pessoas e quantos ingressos, o que tipo de ingressos elas têm acesso. E permite fazer exportação também de contatos, então, a gente recebe, pode receber contatos, informação de contatos de pessoas, no caso, se você querer importar uma lista de contatos e depois, a gente está hoje testando uma parte da API que é de pedidos, então, a gente poder receber pedidos externos, de transação externos no aplicativo da Eventbrite de uma fonte externa. Usa a API para fazer isso de forma automatizada. A gente também tem várias coisas que a gente não faz na nossa API, que a API da Eventbrite não faz. uma coisa que a gente hoje não faz por questão de produto é aceitar a informação de participantes via API. Então, se você quiser, por exemplo, eu já tenho a minha informação no aplicativo Y, e eu quero que a Eventbrite receba essa informação e inclua imediato, de forma automática, na inscrição, a gente não vai fazer isso. do mesmo jeito que a gente não faz o single sign-on de aplicativos externos com outros aplicativos, ou fazer sincronização de membros, de algum tipo de outro aplicativo ou pessoa, e fazer integração de API para API. São algumas funções que a nossa API não faz hoje, a maioria por questão de lógica de produto, que a gente acha que tem que garantir alguma integridade do lado do negócio. Falando um pouquinho sobre o que a nossa API faz e a lógica e como ela integra com o UI da Eventbrite. Basicamente, tudo aquilo que você consegue ver hoje no produto da Eventbrite, no UI da Eventbrite, ele vai ter uma forma de você pegar isso via API. A diferença é que dentro do UI normal da Eventbrite, você vai ter a informação estruturada do jeito que a gente acha que é o melhor para os nossos usuários e usando a API você consegue criar visualizações customizadas, você consegue puxar informação, combinar informação, de repente, não está dentro daquilo que é o nosso UI normal e que você acha que pode ser mais útil. de um jeito mais esquemático. Quer dizer, um caso normal é, por exemplo, o usuário quer pegar relatórios de vendas. Eu preciso checar, é uma coisa normal, quanto é que eu vendi hoje de ingresso. Então, ele consegue ir na Eventbrite, vai no seu dashboard, seleciona o evento, seleciona quais as datas que ele quer ver, e vai ver um relatório de vendas normal que é o mesmo que a gente oferece para todos os nossos usuários. Porém, de repente, ele vai falar, eu quero esse relatório de participantes, mas eu quero, ao mesmo tempo, saber, eu pedir para o meu participante o que é que ele era, tipo, qual é a função dele. Sei lá, eu tenho uma palestra, tenho uma feira e eu pedi para ele dizer qual é a função, sei lá, um developer, sei lá, um parceiro, sei lá, um organizador, o que é que ele é. Isso vai ser parte do crachá desse participante, imaginemos. Então, isso aí é uma coisa que a gente não vai ter no relatório standard, porque é uma informação específica que esse organizador pediu no formulario de inscrição, mas, então, ele não vai conseguir chegar no dashboard e ver essa informação. O jeito de eu fazer isso é exatamente ver a API, ele vai conseguir pegar na API e, tecnicamente, é a mesma coisa, quer dizer, basicamente, a gente está acessando a base de dados, ele está perguntando, me dar a informação do nome e desse campo que eu pedi de, sei lá, função da pessoa. API vai, basicamente, na base de dados e vai oferecer ou vai dar essa informação para ele de um jeito customizado, mas que para ele vai funcionar para, sei lá, imprimir crachá ou ter uma lista de presença ou poder identificar quem é a pessoa ou que tipo pessoa é quando ela chega no credenciamento. Então, esse são, assim, de forma muito simples aquilo que a API da Eventbrite faz. Agora, eu queria mostrar um pouquinho mais de exemplos daquilo que são, do que a gente faz com o nosso API e o que é que a gente oferece para os nossos clientes. E a gente chama, quer dizer, a gente tem basicamente dois tipos de extensões no produto da Eventbrite. Uma, que a gente chama Spectrum, é o nosso marketplace, de extensões da Eventbrite que usam o nosso API e a gente tem extensões customizadas. E a principal diferença entre um e outro é que no Spectrum você vai ter parceiros da Eventbrite que trabalharam conosco para desenvolver algumas extensões de produto que integram com a nossa plataforma via API. Elas são acessíveis a todo mundo, que você pode entrar em eventbrite.com barra Spectrum, você vai ter uma lista, hoje são mais de 140 extensões que a gente tem publicadas. Elas foram testadas, a gente garante que elas funcionam, tem um número de suporte no caso que você precisar. Algumas são gratuitas, outras são pagas, dependendo do produto. E em geral, a gente tenta que sejam extensões que servem uma base grande de clientes. Então, alguns exemplos de extensões desse tipo, a gente tem o MailChimp para enviar e-mails, conectar a base da Eventbrite com o MailChimp, poder mandar e-mails via o MailChimp de participantes do evento. A gente tem o SurveyMonkey, a gente tem Salesforce, por exemplo, para uma CRM, a gente tem envio de impressão de ingresso físico. Tudo isso são extensões que a gente acredita e que a gente vê que tem um apelo para uma base larga de usuários. Então, a gente tem extensões customizadas. Essas, em geral, quem desenvolve é o nosso cliente ou algum parceiro externo. Em geral, são usadas por um cliente ou um número limitado de clientes e ele está fazendo, eu quero fazer uma coisa que serve uma necessidade própria e muito específica desse cliente. Então, em geral, elas não vão ficar disponíveis no Spectrum. A gente tem hoje mais de 10 mil dessas extensões criadas que servem exatamente isso. Servem um cliente, uma necessidade muito específica e, em geral, são funções muito nicho que a gente não vê um apelo mais alargado e, por isso, elas não estão hoje publicadas na nossa base. Então, como eu falo, a gente tem, dentro dessas extensões standard, do nosso Spectrum, a gente tem dois tipos também ainda de extensões. uma que a gente chama de acesso externo, então é o que você vai encontrar no Marketplace, se você for no Eventbrite.com barra Spectrum, são várias que você vai encontrar e aí o processo funciona, você clica, você vai ver a extensão, o que é que ela faz, ela conecta a Eventbrite e leva você para a plataforma própria deles. Então, aí, são casos, o WordPress faz isso, o Salesforce faz isso, você conecta via Salesforce, você vai na Eventbrite, conecta a sua conta e leva você de volta para o WordPress, para o Salesforce, para o produto deles. E depois a gente tem uma solução que a gente chama de dentro da plataforma, que são os casos, por exemplo, do MailChimp, do SurveyMonkey, em que você consegue entrar no dashboard da Eventbrite e vai encontrar o processo contrário, vai conectar ao MailChimp, vai conectar ao SurveyMonkey, vai importar as suas definições que você tem lá, se você já tem campanhas criadas, se você já tem serviços criados, ele vai pegar isso e vai usar dentro do dashboard da Eventbrite, se você não quer sair do ambiente da Eventbrite, você vai conseguir enviar um e-mail, vai conseguir enviar um survey dentro dessa plataforma. E as duas são possíveis, sempre depende de uma conversa com o nosso time de API para entender qual é a necessidade, como é que a gente consegue integrar a extensão com a plataforma da Eventbrite. Então, por exemplo, dando um exemplo do MailChimp, você entra na plataforma da Eventbrite, quando você conecta, basicamente, a gente coleta essa chave, que é uma chave única para permitir que o MailChimp acesse os dados da Eventbrite via API. Aí, quando você tem esse acesso, ele vai mostrar as várias campanhas que você tem, a API, de imediato, entende quais são a informação que você tem no MailChimp, ela vai te perguntar, ok, das listas que você tem hoje aqui, quais é que você quer mandar para o ViaMailChimp? Então, sei lá, eu quero mandar para todos os participantes que vieram no meu evento, eu quero mandar para todas as pessoas que se registraram no evento, mesmo que elas não tenham vindo. Então, eles fazem essa comunicação e você envia o e-mail via MailChimp sem ter que, basicamente, andar a fazer, ter que fazer exportação de informação de um lado para o outro. E um exemplo de uma extensão customizada, a gente tem um cliente que é uma casa de shows, que tem shows todos os dias e eles queriam ter um dashboard customizado por um lado de vendas, mas também para saber como é que estava, para se poder programar, basicamente, o pessoal de acesso, controle de acesso. Então, basicamente, o que eles fizeram? É uma necessidade muito específica para uma casa de shows que tem um dashboard visual em que eles conseguissem ver, ok, hoje eu vendi, sei lá, mil ingressos, eu estou tranquilo, eu preciso do meu time normal, mas, sei lá, o show de quarta-feira está com cinco mil ingressos vendidos, eu vou precisar contratar alguém ou um time para fazer o controle de acesso. Eles queriam ver isso tudo de um jeito visual e o que eles construíram foi basicamente um calendário usando o RPA da Eventbride em que eles puxavam essa informação de vendas, eles falavam, eles têm basicamente as linhas aos dias do mês com controle visual, então, se vende mais de x mil ingressos, o dia vira vermelho, então, eles sabem que para esse dia eu consigo olhar e ver que, ok, nesse dia eu vou precisar de um reforço do time, ou se a venda está fraca, ele vai olhar e vai falar, ok, se venda amanhã está fraca, vamos ser uma promoção, é basicamente uma visualização, é uma integração relativamente simples, mas que serve uma necessidade muito específica, então, é uma integração, uma extensão que foi criada pelo cliente para essa necessidade estar disponível só para ele. E uma pergunta que a gente recebe muitas vezes é que, ok, eu entendo como é que isso funciona, mas eu não sei, eu não sou um developer, eu não tenho como desenvolver essa extensão e aí a nossa recomendação em geral, a gente criou um acordo ou fez um acordo com uma empresa chamada Crew e eles fazem exatamente oferecem developers para poder fazer ou criar novas extensões. Isso aí está disponível, você vai no site da Crew, crew.co.com barra event pride, você vai ver como basicamente é um marketplace de developers que entendem o nosso API, já tem alguma experiência, então vão ser mais rápidos para desenvolver essas extensões específicas. E por fim, eu queria terminar um pouquinho falando da estratégia da Eventbrite como plataforma. Desde o início, desde que a Eventbrite foi criada, a API foi criada exatamente pensando no nosso produto como plataforma. O nosso core business desde o dia 1 foi a venda de ingresso e a operação do evento. Então, isso sempre foi o que a gente considerou como aquilo que a gente sabe fazer, a gente faz bem e a gente investe em termos de produto. Depois tem várias outras funções durante o processo de organização de um evento em que a gente entende que não é o nosso core. Se a gente tentar fazer, integrar essa função, provavelmente a gente não vai fazer um trabalho tão bom contra as melhores ferramentas do mercado. E o jeito que a gente resolve esse problema é exatamente via API, criando uma plataforma para o completo de organização de eventos, integrando vários aplicativos no nosso ecossistema. E o exemplo mais óbvio de plataforma é o smartphone. Foi criado, quem criou, o pioneiro foi sendo a Apple com o iPhone e o exemplo, quer dizer, o iPhone, a Apple não virou o gigante que é e o iPhone não virou o sucesso que é por ser um aparelho, um celular com um design bonito. O que realmente mudou o posicionamento e o que mudou a indústria foi a capacidade da Java de construir um ecossistema à volta desse iPhone via App Store. E quando a gente olha para a evolução da plataforma Apple, da plataforma iOS desde o dia da sua criação, você vê que no dia que eles abriram a Apple Store com 500 aplicativos até hoje, onde tem mais de mais de um milhão, mais de dois milhões de aplicativos, você vê o crescimento de usuários, um efeito de rede que tem um potencial enorme. E foi um pouco essa lógica que a gente pensou quando criou a plataforma de eventos prátios. Então hoje a gente tem mais de 140 extensões na plataforma que complementam a nossa oferta básica e essencial se você quiser, a oferta fundamental para o organizador de eventos. Então se você tem uma necessidade relativamente simples, você provavelmente entra na EventPride, você vai criar o seu evento, vê no ingresso, faz o check-in e você fecha e está ok. Esse é o core da EventPride. Porém, o que a gente começou depois a ver foi que tem organizadores com necessidades mais complexas. Eu não consigo, que a gente não vai conseguir resolver tentando desenvolver todas as funcionalidades que ele quer. Então eu não vou desenvolver um CRM para organizadores que querem usar os seus eventos para geração de leads. Eu não vou criar uma ferramenta de surveys tão boa como o SurveyMonkey. Eu não vou criar uma ferramenta de mailing tão boa como o MailChimp, com o EMA. Enfim, eu tenho vários outros exemplos. Então a gente foi integrando essas várias soluções na nossa plataforma até chegar onde a gente está hoje. E quando a gente pensa nessa necessidade, eu penso um pouco na timeline da organização do evento e como todas essas extensões ajudam o organizador. Então, quando ela chega na plataforma e cria um evento, aí ele precisa de adicionar, eu tenho um site provavelmente, hoje, algum WordPress provavelmente é o que cria ou o que potencia a maioria desse site de organizadores, aí ele quer integrar a venda de ingressos no site dele. Então, a gente integrou com o WordPress para você poder criar uma janela de venda de ingressos dentro de qualquer tema do WordPress. Então, essa é uma primeira integração. Aí, depois você vai querer enviar e-mails para a sua base de participantes. Você tem, ao longo dos anos, você foi criando uma base e agora, sei lá, você tem 10 mil, 20 mil pessoas na sua base. Você quer enviar um e-mail. Ok, está aqui o meu chip integra, você consegue enviar esses participantes, jogar para o Event Price e criar uma experiência uniforme para esses usuários. Aí, você quer promover esse evento. Está aqui uma integração com o Facebook para você poder vender dentro do Facebook e evitar que o cara saia do Facebook para poder comprar o ingresso do seu evento. Aí, depois, você precisa pegar para os patrocinadores. tem aqui uma ferramenta que vai permitir você pegar os dados do seu evento, puxar informação de venda, puxar informação de demográfica de participantes, enviar para uma plataforma para você criar uma apresentação e poder enviar de forma automática para os patrocinadores. Tem também uma integração para isso. Eu preciso imprimir ingressos. A gente tem uma integração com uma ticket printing que vai fazer essa impressão do ingresso e aí, chega o dia do evento, você recebe as pessoas se você quer gerar leads e poder trabalhar esses itens. Bom, integra com o Salesforce, entrega com o Microsoft Dynamics, alguns CRM que tem aí, a gente tem essa integração. E no final, você acaba o evento e você quer enviar um server de satisfação do evento. Bom, integra com o Server Monkey que tem aqui e vai enviar um server automático da plataforma e guarda essa informação. Então, essa lógica de plataforma realmente cria uma experiência muito mais rica e uma solução muito mais completa para o meu participante, para o meu organizador e para os participantes desse meu cliente. E essa é a lógica de plataforma que a gente continua procurando hoje. Hoje, a gente continua procurando parceiros, a gente continua vendo quem está no mercado que pode oferecer serviços adicionais para o meu cliente que são valiosos para o cliente e que ele vai usar. Então, a gente acaba também sendo, em grande parte, um distribuidor desses parceiros nossos. Então, quando você vai na Eventbrite e fala eu quero enviar serviços, está aqui as soluções de envio de serviços, escolhe uma e, em geral, em termos de negócio, a Eventbrite sai dessa relação. Quer dizer, a gente serve como distribuição, a gente não usa o modelo de revenue share e a gente deixa que a pessoa tenha uma relação limpa com o nosso parceiro usando o Eventbrite como plataforma de distribuição. A gente acredita muito nessa tecnologia, nessa estratégia de plataforma e como ela pode trazer e agregar valor para os nossos clientes. Então, essa é uma estratégia relativamente única, tem muito poucos. Diria, no nosso mercado, a Eventbrite tem realmente a única plataforma que tem uma estratégia integrada, uma estratégia intencional e com essa dimensão, com mais de 140 parceiros hoje, mas não é diferente daquilo que a gente vê no mercado, como eu falei do exemplo da Apple, mas você tem o Shopify, você tem o WordPress, você tem o Google, você tem o Slack, o mesmo Facebook, todos eles têm uma estratégia de plataforma de está aqui, a minha plataforma é aberta, está aqui o API, integra comigo, cria uma melhor experiência para os meus usuários. Esse é, sem dúvida, o grande valor do API. eu vou deixar aqui algumas componentes da API da Eventbrite que eu acho que podem ser úteis para quem quiser dar uma olhada, ver o que a gente faz, a gente hoje tem vários componentes, o principal é a documentação da API que você pode encontrar em API eventbrite.com barra developers, aí tem toda a documentação, tem uma explicação detalhada daquilo que você pode fazer e como você pode fazer com alguns exemplos, tem o Spectrum, eventbrite.com barra Spectrum, você pode ver todas as nossas integrações, como eu falei hoje, mais 140, aí você pode também ver alguns exemplos aqui como as pessoas estão usando a API de Eventbrite para criar valor, tem um developer center que é basicamente um fórum de ajuda com nossa participação também, mas com vários usuários do mercado que estão dando dicas e tirando dúvidas se você tiver, e depois tem um partner program que é, se você quiser criar uma extensão que seja indexada no Spectrum, aí a gente tem que falar com você, a gente tem que entender melhor qual é o objetivo e criar uma timeline, mas é um processo relativamente simples também para fazer isso. E é basicamente isso, então aqui os vários contatos que vocês podem ter para acessar a API da Eventbrite, tem e-mails, você pode falar comigo ou quando quiserem, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida e se houver alguma coisa mais técnica eu posso fazer a ponte para o nosso time de engenharia dedicado à API. É isso aí, obrigado. G1 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 Legenda por Sônia Ruberti